O que fazem os 40 deputados no Parlamento Catarinense, isso você já sabe. Mas talvez o que você ainda não saiba é como funciona para que as informações das atividades legislativas cheguem até você. Vem cá que eu vou te explicar. Dentro da estrutura da Assembleia Legislativa existe a Diretoria de Comunicação. Aqui o trabalho pode ser dividido da seguinte forma. Tem a rádio, as redes sociais, a televisão, a agência de notícias com reportagens e fotografias e tem também a gerência de publicidade, que é responsável por campanhas publicitárias, como a da Segurança Escolar, que foi destaque em 2023. A cada comissão, sessão legislativa, audiência pública, capacitação da Escola do Legislativo e tantas outras atividades, a empresa da Lesc está presente para deixar você bem informado. Agora vou te contar um bastidor. Sabe o quanto isso representa em números? Só em 2023 fizemos mais de 1.300 reportagens jornalísticas. Se fôssemos comparar com o número de deputados, é como se cada parlamentar organizasse 32 assuntos diferentes para serem divulgados. Além de preparar uma boa reportagem sobre o que acontece aqui, na TVA também transmitimos ao vivo tanto pela televisão quanto pelo YouTube. No último ano, entramos ao vivo mais de 450 vezes só para transmitir comissões parlamentares. Na rádio, só de matérias feitas sobre o dia-a-dia da Lesc foram reproduzidas mais de 9.900 vezes, chegando em 212 rádios do Estado. E isso sem falar dos outros conteúdos, como os podcasts, por exemplo. E os cliques? Foram incontáveis. A cobertura fotográfica rendeu 1.288 álbuns em 2023. E nossas redes sociais só crescem. Tivemos um aumento de 20% da audiência no Instagram comparado ao último ano. E aí, curtiu saber um pouco mais sobre o que acontece nos bastidores da Lesc? Então aproveita e já se prepara que estamos aquecendo para 2024. Vem aí a retomada das atividades parlamentares. No dia 6 de fevereiro acontece a primeira sessão ordinária do ano. E você poderá acompanhar tudo ao vivo por meio do nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Vem aí Vem aí Legenda por Sônia Ruberti